Música 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 Muito bem, muito boa noite meus amigos empresários, empreendedores da cidade de Cajazeiras e de toda a região, tá entrando no ar como acontece toda quarta-feira o meu, o seu, o nosso programa mensagem empresarial pela TV Diário do Sertão e claro para também o mundo inteiro, você pode acessar o nosso site oficial diariodosertão.com.br ou pode nos seguir também nas redes sociais pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e também você pode ver todos os nossos programas através do nosso Play Diário, hoje o programa número 32, né, é o segundo programa de 2020, mas nós já temos aí 32 programas, nós temos 31 programas para você ver no nosso Play Diário, né, você acessa também o programa e faz comigo de onde você estiver. O nosso programa mensagem empresarial na TV está direcionado à classe empresarial e aos segmentos produtivos de Cajazeiras e de toda a região. é um programa que visa principalmente estreitar os laços entre os empresários e os seus clientes. São muitas informações durante 60 minutos, de muitas opiniões, sugestões que vão engrandecer mais e cada vez mais o comércio de Cajazeiras e claro, um canal aberto para os empresários, para os empreendedores, para os profissionais liberais, para aquelas pessoas que estão fazendo o diferencial, elas vêm para cá, divulgam seus empreendimentos, que também é um canal aberto de prestação de serviço, um canal que procura trazer propostas e soluções para muitos problemas que afligem a nossa comunidade empresarial. Hoje, muito me honra, o convidado, ele é coach financeiro e nós vamos tratar de um tema muito importante, muito interessante para todos os brasileiros, aliás, para todas as pessoas, as principais causas da falta de prosperidade financeira dos brasileiros. É, já está aqui comigo o Lucas Oliveira, ele é coach financeiro e daqui a pouquinho ele vai, nós vamos conversar muito sobre essa questão de dinheiro e essa, as causas que traz a falta de prosperidade financeira dos brasileiros. E também você pode participar pelo telefone ou pelo WhatsApp, você pode fazer pergunta pelo meu WhatsApp 99179 5070 ou se você quiser participar ao vivo, você pode também pegar o telefone e ligar 99322 7473 e você liga e faz o programa comigo de onde você estiver. Sempre com assuntos que dizem respeito diretamente a negócios, o programa Mensagem Empresarial é dirigido e editado por Manoel Neto, esse seu amigo que a partir de agora pede permissão para ficar do teu lado nessa, em mais uma edição do nosso programa Mensagem Empresarial. Olha meus amigos, no editorial de hoje eu trago um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre as propostas da reforma tributária que está tramitando no Congresso, está mostrando que a unificação de impostos sobre consumo com alíquotas iguais para todos os produtos e serviços, isso reduziria a desigualdade do sistema financeiro ou do sistema fiscal brasileiro. Haveria aí um impacto positivo para 90% da população e negativo para os 10% mais ricos. A tributação do consumo é regressiva, ou seja, quanto mais pobre o cidadão, maior a carga tributária para ele. Já os impostos sobre a renda são progressivos, punindo quem tem mais recursos. Então, meus amigos, uma melhora mais significativa nessa desigualdade, no entanto, vai depender da maneira como será implementada outra iniciativa das reformas, que é a criação de um sistema de evolução de parte dos tributos para os mais pobres. De acordo com o estudo, os cinco tributos que estão unificados pela proposta da Câmara são os federais IPI, o PIS e o COFINS, os estaduais, que é o ICMS e o municipal, o ISS. Isso representa, meus amigos, 27% da renda dos 10% mais pobres. Para os 10% mais ricos, o peso atual é de apenas 10% de toda essa renda. Aí é onde mora o perigo. A fusão de cinco tributos prevista na reforma, isso vai atenuar um pouco o perfil regressivo da tributação do consumo, que vai representar 24% da renda do décimo mais pobre e 11% da renda dos mais ricos. Ou seja, os pesos dos impostos, meus amigos da TV Diário, na renda eles caem um pouco para 90% da distribuição e a única exceção é os 10% mais ricos, que vê a sua tributação ligeiramente aumentada. Quem afirma são os pesquisadores do IPE, nessa pesquisa que acabou de chegar no nosso programa Mensagem Empresarial. Em alguns desses tributos, segundo ainda o estudo mostra, as maiores alíquotas são aplicadas para combustíveis, energia elétrica e comunicação com impacto maior sobre a cesta de consumo dos mais pobres. Outros trabalhos também mostram que famílias mais pobres gastam proporcionalmente mais com bens do que hoje tributação mais alta com que com que hoje com tributação mais alta do que os serviços. Então tá aí, eu fiz questão de trazer meus amigos do nosso programa Mensagem Empresarial de hoje, essa unificação de impostos. isso também está tramitando no Congresso, deve ser votada já a partir do próximo mês, que é quando termina o recesso da Câmara dos Deputados e do Senado e o governo está querendo, já que nesse primeiro semestre de 2020 já seja votada em sua totalidade a proposta de reforma tributária. Como todo mundo sabe, o ano passado foi aprovada a reforma previdenciária, já está valendo e tem aí mais um desafio grande para o governo federal aprovar a reforma tributária e logo após tem a reforma administrativa. Muito bem, 6 horas mais 20 minutos na cidade de Cajazeiras, eu quero um intervalo muito curto e eu volto daqui a pouquinho com o resumo da semana, o resumo econômico da semana. Volto já, não saia daí. Prevenir é a melhor segurança, por isso a Edson Seguros e Certificação Digital é apta a ajudar a você a se prevenir com total segurança. Trabalhando com seguros de autos, residenciais, saúde, odontológico, consórcio, financiamentos e demais serviços de segurança. Também atuando com a Certificação Digital, oferecendo a você mais segurança em suas transações virtuais, seja empresa, profissional liberal, órgão governamental ou pessoa física. A Edson Seguros e Certificação Digital está preparada para auxiliá-lo seja no seguro para seu bem ou para a sua empresa. Edson Seguros e Certificação Digital, tudo em seguros, completo em certificação digital. Travessa Enéas Bezerra, 24 Centro Cajazeiras. Telefones 3531 3855 e 3531 2679. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E quero falar agora da Gráfica Real Abraçando primeiramente A todos os meus amigos Da Gráfica e Editora Real Tecnologia e Qualidade Há 24 anos no mercado Com especialização em serviços gráficos Uma equipe experiente e capacitada A Gráfica Real É referência nos estados da Paraíba Ceará, Rio Grande do Norte E também no Pernambuco A Gráfica Real visa atender os mais diversos segmentos do mercado A Gráfica Real também investe Também na produção de embalagens personalizadas Implantando as mais avançadas tecnologias Para melhor atender a seus clientes Fazendo com que a sua marca e o seu produto se destaque Gráfica Real Tecnologia e Qualidade Eu quero abraçar ao meu amigo Cláudio Gomes Feitosa E toda a sua equipe 6 horas mais 25 minutos Rapidinho nós vamos ao resumo econômico da semana Olha, na segunda-feira A notícia de maior destaque foi que a busca dos consumidores Por empréstimo nos bancos e financeiras Aumentou 12,4% em 2019 Comparando com 2018 Isso foi um indicador do Serasa Spiriam Divulgado na última segunda-feira Meus amigos Trata-se da maior alta desde 2010 Quando o crescimento foi de 16,4% Em 2018 Só para vocês terem uma ideia A alta tinha sido de 6,9% Então, segundo ainda a Serasa A queda nas taxas de juros A retomada gradual da economia Mesmo lentamente Foram os principais fatores para o aumento Da busca por crédito A expectativa é de que a procura por crédito Se mantenha elevada Neste ano de 2020 Em meio à expectativa também De manutenção da taxa básica de juros Que como todo mundo sabe Está na mínima histórica Hoje está em torno de 4,5% ao ano A população com renda até R$ 1.000 Foi a que mais solicitou crédito O levantamento também mostrou Que os brasileiros Com renda mensal entre R$ 500 e R$ 1.000 Foram os que mais solicitaram crédito O ano passado em 2019 Com uma taxa de crescimento de 14% Esta foi a única taxa Que ficou acima da média nacional Aqueles que ganham até R$ 500 Ficaram com a segunda variação Em torno de 12% Já entre a população de maior renda Aqueles que ganham acima de R$ 10.000 A alta foi de 10,7% E como sempre acontece As regiões norte e nordeste Impulsionaram a alta A região norte e a nossa região Aqui no nordeste Apresentaram maior crescimento anual Em 2019 De 16% E 13,1% Respectivamente Apenas o sudeste ficou abaixo Da média nacional Com crescimento de 11,5% Ao ano Já na terça-feira Nós tivemos Como notícia Destaque Que o investimento privado Meu amigo O investimento privado Está garantindo A retomada Da economia brasileira A Secretaria de Política Econômica Do Ministério da Economia Divulgou uma nota técnica Já na Na noite da segunda-feira Na qual aponta Que a evolução positiva Dos aportes Da iniciativa privada Com alta de 2,72% Foram muito mais robustos Do que a participação Do setor público Que teve uma queda De 2,25% No terceiro trimestre de 2019 Em comparação Com o mesmo período Do ano anterior Esses dados São do IBGE O Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Ainda segundo a nota O resultado Do PIB brasileiro Situou-se Acima das expectativas Do mercado Tanto no segundo Como no terceiro trimestre De 2019 Sinalizando Uma retomada Da atividade Impulsionada Principalmente Pelo setor privado Cujo crescimento Tem mais do que Compensado A variação negativa Do setor público Os dados Divulgados pelo IBGE É meus amigos Mostra um crescimento Do PIB De 1,19% No terceiro trimestre De 2019 Na comparação Com o mesmo trimestre De 2018 A partir da decomposição Do PIB No setor privado E no setor público Segundo Metodologia Detalhada Da nova técnica Então está aí O crescimento Brasileiro Está mais No setor privado Do que No setor público E para encerrar O resumo da semana Hoje Quarta-feira Saiu que A região Nordeste Registrou Dois recordes De geração De energia A partir de Usinas Solares Fotovoltaicas A ONS Que é o Operador Nacional De sistema elétrico Diz que o resultado Não inclui a geração Para consumo próprio Alvo de polêmica Do governo Às 12 horas E 39 minutos Daquele dia O pico de geração Chegou A 1.232 Megawatt Um Um Aumento De 10,4% No consumo Da região Naquele momento Ou seja O recorde De pico anterior Era de 12 de novembro De 2019 Com 1.210 Já o recorde De geração Média Foi atingido No dia Seguinte A média De 447 Megawatt Médio Segundo A própria ONS Então está aí Meus amigos Da TV Diário O Nordeste Vem experimentando Uma onda De investimentos Em novas usinas De geração De energia Solar Que demonstram Grande competitividade Nos últimos Leilões De energias Realizados Pelo governo Segundo a Agência Nacional De energia elétrica Então está aí Esse foi o resumo Econômico Da semana São 6 horas Mais 30 minutos Então eu vou A mais Um minuto De comercial E já voltamos Com o nosso Convidado de hoje Ele é coaching Financeiro E vai estar aqui Lucas Oliveira Falando sobre As dificuldades E as facilidades De quando você Se organiza Para ter dinheiro No bolso Volto daqui a pouquinho Não saia daí Prevenir é a melhor segurança Por isso A Edson Seguros E certificação digital É apta a ajudar A você A se prevenir Com total segurança Trabalhando com Seguros de autos Residenciais Saúde Odontológico Consórcio Financiamentos E demais serviços De seguridade Também atuando Com a certificação digital Oferecendo a você Mais segurança Em suas transações virtuais Seja empresa Profissional liberal Órgão governamental Ou pessoa física A Edson Seguros E certificação digital Está preparada Para auxiliá-lo Seja no seguro Para seu bem Ou para sua empresa Edson Seguros E certificação digital Tudo em seguros Completo em certificação digital Travessa Enéas Bezerra 24 Centro Cajazeiras Telefones 3531 3855 E 3531 2679 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Lucas Oliveira é coach financeiro, palestrante e empreendedor Formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching Tem como proposta ajudar as pessoas a gastarem o seu dinheiro De forma mais consciente e investirem melhor as suas economias A partir de agora vamos conversar com ele O nosso querido Lucas Oliveira Lucas, muito boa noite Programa Mensagem Empresarial Fica à vontade Boa noite Emanuel Neto Boa noite a todos os nossos telespectadores Eu nem sei se é assim que chama Ou é o webspectadores Internautas Através da internet Telespectadores Então é um prazer estar aqui no programa Mensagem Empresarial E falar para a nossa comunidade de empresários e empreendedores Aqui na cidade de Cajazeiras Muito bem Coach financeiro Vamos falar um pouquinho sobre coach primeiro Porque muitas pessoas ainda Apesar de ser o nome que não é muito novo Mas para muitas pessoas ainda é Vamos falar um pouquinho o que é coach e o que é coach financeiro Muito bem Como você mesmo mencionou A nomenclatura coach Ou coaching Porque coach é o profissional E coaching é a metodologia Então para nós brasileiros Ela já está aqui no Brasil há um tempo Mas ela ainda é um pouco nova Aqui na nossa cidade, aqui na nossa região E aí o que é a metodologia coaching? A metodologia coaching é uma metodologia aplicada Para o aceleramento de resultados Para acelerar resultados Então você pode ver coachings da área de nutrição Coach da área de emagrecimento Coach na área de academias Para malhar, para você ficar forte Você pode ver coaching em várias áreas Inclusive no setor financeiro também Você pode ter coaching financeiro Aquele que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros Então coaching seria aquela pessoa que Aquele profissional que acompanha Até chegar a um resultado Mais ou menos isso Isso O processo de coach ele visa alcançar um resultado Um resultado do esperado Certo A pessoa que vai fazer o processo Que a gente chama de coach Certo O coach ele tem que ter um objetivo E aí o papel do coach é de acompanhar ele nesse processo Desenvolvendo foco Desenvolvendo planejamento Capacidade de planejamento Desenvolvendo capacidade de ação E até a resiliência Para que ele continue na ação O resultado e a melhoria contínua Mas o cliente Como se diz O cliente ele tem que ter Ele tem que saber Na verdade o que está querendo Sim Aonde quer chegar então Sim O processo de coach Ele exige que você tenha Você conheça Qual o estado desejado que você quer chegar E se você não conhece Você pode fazer um processo de coaching Para encontrar o objetivo Então se o cara diz Rapaz eu estou sem rumo na vida Não sei o que eu vou fazer Então você pode fazer um processo de coaching E a gente vai fazer uma análise Nas áreas da sua vida E ver qual seria o objetivo Que ia trazer melhores resultados para a sua vida Você atende Num consultório psicológico Integrar Aqui na cidade de Canhazeiras Por que você atende Num consultório psicológico Então O fato de atender Num consultório psicológico É porque Lá eu faço a sublocação da sala Ah tá E a gente sabe também Que existe Um pequeno atrito Entre os psicólogos E os coaches Sim Então eu preferi Ir logo no ponto Onde estavam os psicólogos Sim E apresentar para eles O que é O verdadeiro processo de coaching O que é A verdadeira profissão de coaching Por que? Temos profissionais bons E profissionais ruins Em todas as áreas Tanto na psicologia Como também No coaching Então Fui para lá Fiz reunião com eles Expliquei como é que funcionava Que o coaching É totalmente diferente Do psicólogo E que a gente atende A públicos diferente E eles super Me receberam super bem Inclusive alguns disseram Que tinha interesse Em fazer um processo de coaching Comigo Aí tá certo Então vamos ao tema Principal Hoje você me trouxe Um tema muito interessante Aliás Eu gosto muito De falar sobre Sobre esse tema Inclusive O livro que Que eu tô lendo agora Tem Tem tudo a ver Que é Me Poupe Da Natália Acuri E ela fala De um tema muito interessante Que é Com relação a você saber Lidar com o dinheiro Lucas E você não ter medo De falar em dinheiro Você não ter dinheiro Ou fobia Verdade Como é que você lida Com essa questão Do dinheiro E o que na verdade Você passa Para os seus Para os seus Clientes Não são clientes São coaches Coaches Ou clientes Ou clientes O que é que você passa No seu primeiro contato Com o seu cliente O que é que você passa Para ele Com relação a isso A dinheiro Então No primeiro contato Durante a primeira sessão Com o nosso cliente A gente vai entender Qual que é o objetivo dele Então primeiro entender Qual que é o objetivo E depois a gente vai passar Uma parte do processo Falando sobre autoconhecimento Porque para você conseguir Atingir resultados Você precisa se conhecer O processo de coaching Ele se diferencia Da consultoria Porque na consultoria A pessoa vai lá Aplicar um conhecimento Que ela tem Para resolver o problema De acordo com o que Ela já aplicou Na vida dela O processo de coaching Não Ele é um processo Específico Para cada pessoa Porque a cada processo Que a gente faz A gente conhece o cliente Entende os valores Do cliente Entende quais são Os princípios Do cliente E cria Um planejamento Voltado especificamente Para ele Muito bem E Entrando agora No nosso tema As causas principais Dessa falta de prosperidade Existem alguns temas Muito interessantes Que eu julgo Que tem tudo a ver Com a nossa conversa De hoje Por exemplo Pessoas que não possuem Um objetivo Financeiro muito claro Como é que isso Como é que você consegue Lidar com essas pessoas Então Exatamente As vezes As pessoas Por falta De ter um objetivo Claro Passa a vida Naquele movimento Da música Do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu E esse é um problema Porque você Não vai Enriquecer Por acaso Dificilmente Você vai enriquecer Por acaso Esperando tropeçar Na sorte Existem muitas pessoas Assim? Cara No Brasil Existem muitas pessoas Assim Sou procurado Por muitas pessoas Inclusive Ontem mesmo Fui procurado Por uma pessoa Que disse Eu ganho super bem Porém Eu não consigo Poupar dinheiro Eu não consigo Reter o dinheiro E o dinheiro Passa pelas minhas mãos E eu fico endividado No final do mês Apesar de ganhar tão bem E eu gostaria De uma solução Para isso Para que eu pudesse Controlar melhor O meu dinheiro Gerenciar melhor O meu dinheiro É interessante Isso aí Que as pessoas Geralmente As que ganham mais E que gastam mais Que isso é um fato Verdade E elas A maioria delas Termina ficando Mais endividadas Do que as pessoas Que ganham menos É uma verdade O que é que você diz Por exemplo Uma estatística Também muito grande De pessoas Que de repente Ganham na loteria E a probabilidade É enorme De perder Tudo que tem E mais Perder o que ganhou E mais O que tinha antes É uma verdade O que é que isso acontece É uma verdade E eu considero O fato de isso acontecer Há uma causa Que poucas pessoas Atentam Sim Por exemplo Quando você ganha Uma grande quantia De dinheiro Seja ela herdada Ou seja ela De um prêmio De loteria De sorteios Você não teve Junto com o crescimento Do seu montante financeiro Do seu capital financeiro Não cresceu junto A capacidade administrativa Para você administrar Aquele dinheiro Diferente de De um trabalhador De um empresário Que ele começou de baixo Foi trabalhando gradualmente E a medida que o montante De dinheiro dele Ia aumentando A capacidade administrativa Ia aumentando junto Muito bem Então ele conseguia desenvolver Consegue desenvolver A capacidade administrativa Para lidar com muito dinheiro Uma pessoa que pensa Em números pequenos Ela não tem capacidade Para administrar números grandes As pessoas Elas querem Resultado muito Imediato Em tudo que faz Principalmente Com relação A dinheiro E nós vamos entrar Daqui a pouquinho Na nossa conversa Nós vamos entrar Com relação A aplicações E as pessoas Elas querem Resultados imediatos Em tudo que faz Em tudo que faz Verdade Querem ser logo felizes De uma hora para a outra Querem ser logo ricos De uma hora para a outra Querem fazer uma aplicação E querem ganhar logo dinheiro De uma hora para a outra Querem abrir o seu próprio negócio E querem logo Dar tudo certo De uma hora para a outra Né? Essa mentalidade Do imediatismo Do curto prazo O que você acha disso? Bom, esse é um fator Extremamente complicado Se você tiver O hábito Ou se você tiver A mentalidade De curto prazo É um fator Que vai te complicar Você ter prosperidade financeira Com certeza As pessoas Elas investem Às vezes Erroneamente Por ganância Por exemplo Um grande caso Que a gente pode citar É o problema Daquelas pirâmides financeiras Que a gente teve aí Vários escândalos no Brasil Inclusive Várias foram fechadas As pessoas Por ganância Querem investir O dinheiro Não querem ter o trabalho De Suar a camisa Para poder multiplicar O seu dinheiro E ter uma rentabilidade De alta Num curto prazo O que é inviável Financeiramente falando Qual é O seu O que é Que você tem A dizer Para essas pessoas Que querem Resultados assim De uma hora Para outra Bom Se você quer Resultado de curto prazo É muito complicado De você alcançar Grandes resultados O resultado De curto prazo Ele vem logo Porém Ele é Muito menor Você vê O caso Das rendas fixas Onde você investe Por exemplo Poupança Você tem lá Um rendimento Que é mínimo Você pode ter acesso A qualquer momento Mas lá O rendimento Dele é mínimo Então Dificilmente Você vai conseguir Altas rentabilidades Querendo investir Por curto prazo É preciso que você Foque no longo prazo E faça investimentos Focados no longo prazo Às vezes as pessoas Por ter esse intuito De focar no curto prazo Se você oferecer Para elas 100 reais Hoje Ou 200 Daqui um mês Ela vai escolher 100 reais hoje Justamente porque O pensamento dela É de curto prazo Ela diz Não, eu quero pegar Os 100 hoje Porque está na mão E não Prefere ali Os 200 Na semana que vem Ou no mês que vem Essa questão Também Muito Interessante De Muitas Muitas pessoas Têm uma crença Negativa Sobre Dinheiro Pensa Pensa que Quem é rico É porque Roubou Quem é rico É porque Vai pro inferno Quando morrer Sabe Espragueja Quem é rico Como se Quem fosse rico Fosse um pecado mortal Né O que que Você tem a falar Sobre essas Sobre essas pessoas Que são Crentes Que Essas crenças Negativas Sobre Sobre Dinheiro Lucas Bom O primeiro ponto É que se ela tiver Essas crenças Dificilmente ela vai prosperar Se ela tiver a crença De que o dinheiro É ruim De que o dinheiro É mal Que o dinheiro Não presta Ela não vai prosperar Financeiramente Vai viver na pindaíba O resto da vida É É tanto Que se você parar Para pensar Sobre essa questão De se o dinheiro É bom Ou se o dinheiro É ruim Na verdade Não é o dinheiro Que é bom Ou ruim Assim como Nenhum objeto Pode ser julgado Bom ou ruim Vai depender De quem O utiliza E o que é que faz De como está sendo usado De como está sendo usado Por exemplo Uma faca de cozinha Ela pode ser utilizada Tanto para cortar a carne Como para desferir um golpe Contra uma pessoa Com certeza Então você vai julgar a faca Como um objeto mal De modo algum Mal foi a pessoa Que usou A faca De maneira errada Então Da mesma forma Eu considero o dinheiro O dinheiro Se ele for dado A uma pessoa Muito boa Essa pessoa Ela vai ser Muito melhor Ela vai conseguir Ajudar muito mais gente Se você der Esse dinheiro Para uma pessoa ruim Ela só vai potencializar Ainda mais As características Daquela pessoa Vai ser Uma pessoa Ainda pior E principalmente As pessoas Tem na sua cabeça A questão De antecipar O seu sonho O que é Uma antecipação De sonho Lucas Bom A antecipação De sonho Também é um dos Grandes problemas Do brasileiro E na verdade É um dos principais A levar ao endividamento A antecipação de sonho É uma das principais causas Para levar a pessoa A se endividar Por que? A pessoa Começa a trabalhar Conseguir o seu primeiro emprego O que ela pensa? Ah cara Eu quero ter um carro Meu vizinho tem um carro Eu quero ter um carro Então Logo de início Trabalhou ali Está nos três meses De experiência Ainda não foi nem efetivado Na empresa E já dar entrada No financiamento Para comprar um carro Então Eu chamo isso De antecipação de sonhos E essa antecipação de sonhos Você na verdade Está contraindo uma dívida De muito longo prazo Que quando você não tem certeza Se esse emprego seu Vai ser duradouro o suficiente Até você Quitar essa dívida E você está tendo Uma dívida fixa Todo mês Você contraiu Uma dívida fixa Todo mês Mas você não tem a certeza De que você vai ter esse emprego Durante todo o tempo Da dívida Então Essa antecipação de sonhos Ela é muito frágil Para você estar confiando nela Nessa renda Para você quitar E às vezes Muita gente se endivida aí É onde Acontece a alienação de bens Onde as pessoas não conseguem Quitar os seus bens Seja imóveis Ou seja automóveis E até outras coisas De menor porte Semana passada Ou há duas semanas atrás No meu podcast Direto ao ponto Aqui pela TV Diário Eu falei Exatamente sobre esse tema Sobre esse assunto E o tema principal Era assim Você tem condições De viver com o que você ganha? Será que o seu rendimento Dá para você viver E viver bem Com o que você ganha? Será que você não está extrapolando? E aí ficando endividado? E citei Exatamente E coincidentemente O exemplo desse De uma pessoa Que Ele Consegue Um emprego Numa empresa boa E logo No primeiro No primeiro salário Ele quer logo comprar Um carro Um carro novo Um carro daquele Carro que ele sempre sonhou Então isso aí É ele dar um passo Maior do que a perna Isso é muito comum Aqui no Brasil? No Brasil Muito comum É muito comum Se você for pesquisar As causas Da inadimplência Você vai ver Que a maioria Se dividou Comprando bens Como automóveis Ou imóveis Sem ter A capacidade De gerar renda suficiente Para estar contraindo Uma dívida Que vai se tornar Uma dívida fixa Mensalmente Com certeza Olha Muita gente boa Já está conosco Aqui através do Facebook Lá de Sobradinho Distrito Federal Rapaz Estou gostando muito Do nosso programa Parabenizando a você Lucas O nome dela é Rita Pinheiro Lá de Sobradinho Distrito Federal Diz que tem parênteses Aqui no sítio Cajazeirinhas Está mandando também Aqui um alô Socorro Lacerda O meu amigo Companheiro aqui Da TV Diário Fernando Antônio Do Cheque Mate Grande abraço também Para você Fernando Antônio Parabéns pelo sucesso Do Cheque Mate Toda segunda-feira Aqui pela TV Diário Sertão E muita gente Já está nos curtindo Aqui pelo Instagram E também Pelo Facebook Lucas Muitas pessoas Elas não conhecem Os seus números Muitas pessoas Não sabem Quanto ganha E muito menos Quanto gasta Você tem Notado isso também Por isso? Rapaz A maioria dos clientes Que eu atendo hoje Se você chega para ele E pergunta Qual é o seu custo De vida mensal Qual é o seu CVM Qual é o seu custo De vida mensal A pessoa olha Com a cara assim Como diz O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você pergunta Qual é a renda Dessa pessoa Ela também Mal Vai saber Lhe responder Não sabe Nem quanto ganha Que dirá Quanto gasta Então Essa daí Eu considero Que é uma das Piores coisas Que a pessoa Pode fazer Quando ela quer Prosperar financeiramente Um pior erro Que ela pode cometer É Ela não Monitorar Os seus números Certo E qual é o conselho Que você dá Para uma pessoa dessa? O conselho É que você comece A anotar Nem que seja Na caderneta Como faziam Nossos avós Lá Aquelas pessoas Que tinham mercadinho Antigamente Tinha a bodega E anotavam Numa cadernetazinha Hoje lógico Tem várias ferramentas Você pode Acessar a planilha Do Excel Que é muito completa Você tem aplicativos Que você baixa no celular E lá você preenche Automaticamente Ele já diz Quanto que você tem Restante para gastar Quanto que você não tem Eu por exemplo Deixei disponível No meu Instagram Lucas Oliveira Coach Uma planilha Com planejamento De todo 2020 Com as planilhas Para você colocar lá Qual é a sua renda Mensal Qual é a sua Os seus rendimentos Se você tiver investimentos Rendimentos mensais Despesa fixa Despesa variável E despesa extra A planilha Bem interativa Com todos os Os comentários Dizendo cada O que é Cada coisa Cada campo daquele Como preencher No final Ela já dá o somatório Do seu saldo mensal E também na lateral Do seu saldo diário Se você está ganhando Ou está perdendo dinheiro Para ajudar as pessoas Para que não confunda Para que não confunda Riqueza com salário alto Sim Para que não confunda Riqueza com salário alto Qual é a diferença De riqueza Para salário alto Bom Esse é um ponto Que assim Você vê muita gente Por aí Nesse sistema Confundindo riqueza Com salário alto Você vê uma pessoa Que ganha 10 mil reais Seita fulano É rico menino Rapaz ganha 10 mil Por mês Só que aí Quando você vai ver O custo do cara É 10 mil e 500 Por mês Ele está com 10 mil e 500 Então não confunda Um salário alto Uma renda alta Com riqueza Porque Por exemplo Se você ganha Um salário Vamos dizer assim Maior do que a maioria Dos brasileiros recebe E você começar A gastar Pensando que esse dinheiro Ele não vai ter fim Você vai acabar Que no final do mês O seu saldo é pior Que quem ganha 2 mil reais Com certeza Então o que vai fazer Você ser rico Na verdade É o seu patrimônio É o que você tem De patrimônio E não é patrimônio Alienado Que ainda está devendo Financiado Não É patrimônio pago Que está ali Ou até investimentos Que está rendendo Uma renda extra Para você São ativos O que a gente chama De ativos São aqueles investimentos Que você faz E que rendem Dinheiro para você Então É muito comum Casos em que pessoas Que ganham Por exemplo 3 mil reais Por mês Ela consegue Viver Com 2 mil E todo mês Ela consegue Poupar mil reais E você vai perceber Que no final De 12 meses Ela tem uma reserva De emergência De 12 mil reais Enquanto você vê Pessoas que tem salário De 9 mil 9 mil e 500 Que está ganhando 10 mil E passam Os 12 meses Não economizam Uma prata furada E quando é no final Do ano Você pergunta Lucas Quem é mais rico A pessoa que ganha 2 mil 3 mil Ou o cara que ganha 10 mil E aí muita gente vai dizer Rapaz O cara ganha 10 mil Tu quer dizer que ele é mais pobre Do que eu que ganha 3 Com certeza que o povo diz assim E eu vou dizer para você Com toda certeza Que é o contrário Quem ganha 3 Mas quem está Vivendo com 2 Ele é muito mais rico Do que o cara Que está ganhando 10 E está gastando todos os 10 Exatamente Porque qual é a pergunta Que você faz Para você ter a certeza disso Você pergunta o seguinte Quantos meses Se o cara for demitido hoje Se ele for demitido hoje Por quantos meses Ele consegue manter O padrão de vida atual Que ele tem Quantos meses Então se a gente for ver O cara que ganha lá Os seus 3 mil E tem uma reserva de 12 Ele consegue passar 6 meses Procurando um novo emprego Até encontrar um novo emprego E sobrevivendo com aquela reserva Que ele tem dos 12 mil Mantendo o mesmo padrão Agora você veja Que se você pegar a pessoa Que ganha lá os 10 mil Que tem um padrão de vida Um custo de 10 mil No primeiro mês Ele já vai estar devendo 10 mil reais Mantendo o padrão dele Então ele já começou No endividamento No final de 6 meses Que é o mesmo tempo Do rapaz que ganha os 3 mil Ele já vai estar Com uma dívida de 60 mil reais Com certeza Então você vai ter a certeza aí De que riqueza Não é salário alto Vai depender muito Do que você faz com o seu dinheiro E o que interfere Naquela questão que a gente falou Monitora os seus números É preciso que você Olhe para os seus números Para que aqueles gastos menores Aqueles gastos pequenos Não virem um furo na sua caixa d'água E acabe esvaziando ela Sem você perceber Nesse livro que eu estou lendo agora Aliás Eu saí de um livro muito bom Que já é um livro bem antigo Essa já é a terceira vez que eu li Que é o livro de Abílio Diniz Caminhos e Escolhas É a terceira vez que eu li o livro E entrei em um outro Essa semana Que fala exatamente isso aí Que é o livro Me Poupe De Natalia Arcuri E ela fala Bem assim Bem discretamente Ou bem diretamente Na relação com dinheiro E porque é que muitas pessoas Têm fobia de falar em dinheiro E ela diz assim Você não pode ter dinheiro Ou fobia Você não pode ter medo De falar em dinheiro Em canto nenhum Principalmente com sua família Principalmente com sua família E também com seus amigos E ela cita um exemplo Bem interessante Rapidinho Que ela diz o seguinte Olha A gente sai Muitas vezes você sai Com alguns amigos Para um barzinho Para um restaurante E naquele dia Eu não estou bebendo Naquele dia Eu estou só tomando um refrigerante Ou um suco E os meus amigos Estão lá tomando chope Tomando cerveja E tal Comendo E quando a conta vem Tem que ser parcelado por igual Por que tem que ser parcelado Por igual Não Se eu só tomei o suco Ou o refrigerante Eu tenho que pagar somente A minha parte Com certeza Com certeza Então isso aí É você não ter medo De expor Aquela coisa De dizer assim Eu não tenho medo De falar em dinheiro Exato Ou não tenho medo De falar de dinheiro Você tem Visto muitas pessoas Também que tem medo De falar em dinheiro Tanto na família Como nos amigos Lucas Tem sim Tem sim Você vê muito isso Com relação Por exemplo A relação de casais Que às vezes Evitam falar em dinheiro Para evitar discussões Então às vezes Ou a esposa Gasta muito É mais consumista Ou de repente O marido É mais consumista E aí eles evitam Entrar nesse atrito Porque vai Impactar na relação A gente sabe Que o dinheiro Hoje ele Afeta várias áreas Da nossa vida Inclusive pessoas Se suicidam Por causa De dinheiro Por causa da falta Do dinheiro Não é por causa Do dinheiro Porque a gente Tem a mania errada De culpar o dinheiro A culpa não é do dinheiro Exatamente A culpa é da falta Do dinheiro Ou da falta De capacidade Administrativa Por causa do dinheiro Que aí levou a pessoa A se endividar E a ter problemas Financeiros Depois foi Para emocionais Psicológicos E acaba Você colocando Um ponto final Na sua vida E aí até pega Aquele ponto Lá que você falou Sobre Pessoas que São tão pobres Tão pobres Que a única coisa Que elas têm É dinheiro Então Assim Quando eu falo De prosperidade financeira Para os meus clientes Um ponto Que eu sempre toco É O que você considera Se Por exemplo Dinheiro traz felicidade O dinheiro traz felicidade Aí eu pergunto Para eles Num tom De brincadeira Você já viu Alguém achar dinheiro E ficar triste Eu nunca vi Você já viu Alguém achar Perder dinheiro Alguém perder E ficar alegre Eu nunca vi Então Joga essa brincadeira Mas eu sei que Se você foca No dinheiro Como a consequência Da felicidade O fim Para a felicidade Pode ter certeza Que você nunca vai ser feliz Você sempre vai querer mais Vai querer mais Vai querer mais E quando você consegue Você acha que vai ser feliz Mas aí você quer mais Então Você não vai ser feliz Por causa do dinheiro Em si Mas sim Por causa do que o dinheiro Pode te proporcionar E aí é necessário Inteligência Nesse momento Porque o que é que está A felicidade em você ter dinheiro É a liberdade De você poder escolher O que você vai fazer Com o seu tempo Porque tem pessoas Que por exemplo Trabalham de sol a sol Mas não tem tempo De passar um momento Com a esposa Com os filhos Brincando E é aí onde está A felicidade A felicidade verdadeira Se encontra aí Exatamente Você imagina Que você comprou Por exemplo Aquele computador Que você queria O notebook Que você estava precisando Você vai ficar feliz? Vai Mas é uma felicidade De curta duração Não vai dois dias Você ter uma raiva Porque ele está travando Um pouquinho Você já fica puto da vida Com aquele computador E você vai dizer Rapaz Minha felicidade Já foi Eu quero comprar outra Agora porque esse aqui Já não me presta Então você colocar A sua felicidade Na aquisição de coisas Ou na aquisição Do próprio dinheiro Você nunca vai ser feliz Agora se você imagina O dinheiro A capacidade De te proporcionar A liberdade de escolha Do que você fazer Com o seu tempo Aí sim você vai ser feliz Imagina você ter A possibilidade Por exemplo De dizer Hoje Eu vou Às cinco horas Vou lá pro Leblon E vou ficar Só admirando o pôr do sol Quantas pessoas Que não tem a possibilidade De fazer isso Porque se tornaram Escravas do dinheiro Então quando a gente fala De prosperidade financeira E de você ter riqueza Não quer dizer Você ser escravo do dinheiro Quer dizer Você ter dinheiro suficiente Pra você ter liberdade De escolha Pra você escolher O que você faz Com o seu tempo E escolher viver Momentos e experiências Felizes Com as pessoas Que você ama Olha Eu quero abraçar O meu amigo Padre Janilson Veríssimo Que está em Roma Nos escutando ao vivo O nosso programa De hoje Padre Um beijo Pra você Você sabe Do meu carinho Que eu tenho E a nossa amizade Um grande abraço Pra você Sucesso E muito obrigado Pela sua audiência Meu querido Padre Janilson A gente está lá em Roma Eu amigo também Já foi muitas vezes Almoçar lá na minha avó Foi? Foi Coisa boa Está vendo aí Padre Então Nós estamos aqui Como acontece Toda quarta-feira Com o nosso programa Mensagem empresarial Pela TV Diário do Sertão Um grande abraço Pra você Padre Janilson Meu amigo Lucas Já são 19 mais 4 Está vendo como o tempo Passa rápido Passa rápido Quando a conversa é boa Passa rápido o tempo Mas eu tenho ainda Uma outra Uma outra pergunta Com relação Aquelas pessoas Que só compram fiado Que só compram parcelado É um péssimo hábito É um péssimo hábito É um péssimo hábito Porque as pessoas hoje Têm mania de usar O cartão de crédito E achar que Quando ela passou o cartão Ela pagou a conta Certo E aí ela Mete os pés pelas mãos E vai passando o cartão E achando que pagou a conta Passando o cartão E ela vai começar A acumular parcelas E parcelas fixas Que vão começar a vir Todo mês Então Se você É uma daquelas pessoas Que está lá no ponto 4 Não monitora seus números Sim Se você não monitora Seus números Pode ter certeza Que você vai ter problema Porque você não vai perceber E vai chegar uma hora Que a sua fatura do cartão Vai chegar Ao mesmo Ao mesmo nível Dos seus ganhos Mensais E aí quando chegar Nesse nível Quando chegar nesse nível Você vai ter que fazer Uma escolha Ou você deixa De pagar Aquelas despesas fixas Que são por exemplo Aluguel Fazer a feira de casa Pagar energia Internet Água Ou você vai pagar o cartão E aí se você escolhe Pagar o cartão Você vai estar Projetando para ser despejado Se você deixou de pagar O aluguel Para você Quitar o seu cartão Você está Metendo os pés Pelas mãos E você vai acabar Sendo despejado Ou cortando sua luz Ou sua internet E pior ainda Se você optar Por pagar aquela chamada Parcela mínima Do cartão de crédito Que muita gente Aí meu amigo Aí você vai entrar No crédito rotativo Você vai entrar Num juro Que só Deus sabe Onde é que vai parar Eu 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 escrevi uma vez Um artigo Chamado Contas Contas E mais contas E foi A partir de um Anúncio de rádio De um supermercado Que estava vendendo Feira dividida Em quatro vezes No cartão de crédito Aí eu fui Eu fui Eu fui analisar Eu fui fazer Eu peguei um papel Um lápis E fui analisar Ou seja Se você faz a feira E paga em quatro vezes No seu cartão de crédito No primeiro mês Você não pagou nada Como a feira Ele é um produto De consumo rápido Imediato Que jamais Você deve comprar Já tem Tem três coisas Que você não Não deve comprar Fiado por hipótese alguma Primeiro é a feira Depois gasolina Para o seu carro Verdade E depois quando você sai Para tomar cachaça É verdade Bom Mas aí é o seguinte Eu fiz uma conta rápida Que o nosso programa Já está no fim E disse o seguinte Se você faz a sua feira Dividida em quatro vezes No seu cartão No primeiro mês Você não paga nada No segundo mês Você vai pagar A primeira parcela Do cartão E vai ter que fazer Uma outra feira No segundo mês Você vai pagar A segunda parcela Da primeira feira A primeira parcela Da segunda feira No quarto mês Você já está A terceira da primeira A segunda da segunda E a primeira da terceira Quando dá Depois de quatro meses Cinco meses Você não consegue mais Sair daquela conta Do cartão E tem que todo dia E tem que toda vida Estar comprando fiado É mais ou menos isso Vira uma bola de neve E aí O grande Albert Einstein Ele tem uma frase Que diz o seguinte Ele considera Os juros compostos Como a oitava maravilha Do mundo E aí ele diz o seguinte Quem entende Ganha dinheiro E quem não entende Perde dinheiro Então se você não entender De juros compostos Não invente De entrar nela Entrar nele Seja E o brasileiro Tem uma mania De pagar juros Ele gosta de comprar Pagando juros Ele tem a opção De pagar a vista Com desconto Mas ele paga parcelado Porque ele imagina Eu vou fazer esse dinheiro Nem que esteja com dinheiro No bolso Nem que esteja com dinheiro No bolso E ele pensa assim Eu vou pegar esse dinheiro Vou trabalhar ele Para ganhar em cima dele Para quando for no final Eu ter mais É Meu amigo Isso é a pior doidice Que o cara faz Como diz o outro Lucas Oliveira Coaching financeiro Hoje no nosso programa Mensagem empresarial Lucas muito prazer Muito Muito obrigado Pela tua participação Aqui hoje E dizendo que o tema É tão interessante E tão bom Que aqui ninguém dá adeus A gente só dá um Até logo Com certeza Claro que você vai ser Convidado outras vezes Para o nosso programa Mensagem empresarial Para trazer temas Do tipo de hoje Que hoje a gente falou Em algumas causas Que fazem Você nunca sair Das suas dívidas Então Eu quero que você Tenha as suas palavras finais No programa de hoje E dizendo que O nosso programa de hoje Foi muito interessante Com o tema Que você trouxe Dizer a você Muito obrigado Pela possibilidade De estar participando aqui De estar falando Para a nossa cidade De Cajazeira E para o mundo Inclusive nosso amigo Padre Janil Estava lá Aqui tem muita gente ainda E está nos prestigiando Com a audiência Agradecer e dizer que Como você leu no início Um dos meus objetivos É justamente Contribuir O meu propósito É contribuir com as pessoas Para que elas aprendam Gastar o seu dinheiro Com consciência E que saibam investir Melhor o seu dinheiro Existem várias maneiras E aí a gente pode Para programas futuros Trazer Como investir melhor O dinheiro Como investir melhor o dinheiro Pode ser um tema Para a gente trabalhar Eu gostaria de dizer também Que nesse sábado Dia 25 de janeiro Eu estou com um workshop Chamado Workshop Planejamento Financeiro Os Segredos da Prosperidade Ele vai acontecer Lá no Instituto Ideia Fica ali próximo A cadeia feminina E vai acontecer Das 2 da tarde Às 17 horas O link de inscrição Está lá no meu perfil Do Instagram Arroba Lucas Oliveira Coach Você vai seguir lá O meu Instagram E você vai poder Fazer a inscrição A gente vai trabalhar Alguns temas Que a gente discutiu aqui Como crenças Como hábitos Mas que Em muito maior profundidade Porque serão 3 horas Para a gente trabalhar isso E algumas ferramentas A gente vai aplicar E tudo mais Então vai ser um evento Muito bacana E muito enriquecedor Para as pessoas mudarem O seu mindset financeiro Muito bem Lucas Oliveira Coaching Financeiro Foi o nosso convidado de hoje Eu quero 2 minutos De comercial Rapidinho Eu já volto Já fazendo o anúncio Do próximo convidado Do convidado Da próxima semana Volto já Não saia daí Prevenir é a melhor segurança Por isso A Edson Seguros E certificação digital É apta a ajudar A você A se prevenir Com total segurança Trabalhando com Seguros de autos Residenciais Saúde Odontológico Consórcio Financiamentos E demais serviços De seguridade Também atuando Com a certificação digital Oferecendo a você Mais segurança Em suas transações virtuais Seja empresa Profissional liberal Órgão governamental Ou pessoa física A Edson Seguros E certificação digital Está preparada Para auxiliá-lo Seja no seguro Para seu bem Ou para sua empresa Edson Seguros E certificação digital Tudo em seguros Completo em certificação digital Travessa Enéas Bezerra Vinte e quatro Centro Cajazeiras Telefones Trinta e cinco Trinta e um Trinta e oito Cinquenta e cinco E trinta e cinco Trinta e um Vinte e seis Sete e nove Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na próxima quarta-feira Dia vinte e nove Nós vamos tratar de um tema muito interessante Vamos falar de mobilidade urbana Vai estar comigo o engenheiro civil e professor Crispim Cezinando Coelho Neto Nós vamos falar desse tema que é muito interessante Principalmente para você que vive nas cidades Problema de todas as cidades brasileiras Mobilidade urbana Você não pode perder o programa Mensagem Empresarial Da próxima quarta-feira dia vinte e nove de janeiro A partir das dezoito horas aqui pela TV Diário do Sertão E esse foi o nosso programa de hoje Dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte Eu quero abraçar todos os meus amigos Que permaneceram conosco Tanto pela internet Como também ao vivo Aqui pela nossa TV Diário do Sertão Abraçando também os nossos patrocinadores A Gráfica e Editora Real A Credência e Serviços de Certificação Digital E a Edson Corretora de Seguros Prometo se Deus quiser Voltar na próxima quarta-feira Com mais um programa Mensagem Empresarial Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus